A entrada da última ronda da primeira fase de apuramento ao Campeonato do Mundo, a Seleção Nacional de Futebol jogava apenas para cumprir o calendário. A jogar uma vez mais em Benin, casa emprestada, o selecionador nacional de futebol Chiquinho Conde promoveu algumas alterações em relação ao 11 que apostara no confronto com a Costa do Marfim, na qual os Mambas sucumbiram por três bolas a zero. Com o objetivo de fecharem a fase de apuramento com uma vitória, os Mambas assumiram as rédeas do jogo, mas no último reduto do adversário não conseguiam ter sucesso. Os maluianos, que igualmente partiram para esta ronda, sem possibilidade de seguir para a fase dos playoffs, não fizeram muito para merecer a vitória, tendo chegado ao fim da primeira parte com as duas equipas empatadas a zero bolas. Na segunda metade do confronto, aos 51 minutos, na sequência de um mau atraso de Limbicane e com culpas também para o guardaredes Ernest, os Mambas chegaram à vantagem com um alto golo. Única vitória dos Mambas na fase de qualificação mundial, primeira vitória na nova era Chiquinho Conde. Os Mambas fecharam assim a sua participação no grupo D, na terceira posição, com quatro pontos. Olá, se gostou do vídeo, subscreva-se ao canal e ative o sino de notificações, deixe um like e partilhe com amigos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.